O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a oportunidade de celebrar hoje Santa Paulina do coração agonizante de Jesus. A primeira santa que viveu no Brasil, ela nasceu na Itália, mas com 10 anos de idade veio para cá e se santificou aqui. Então, ela nasceu para a terra na Itália, mas nasceu para o céu aqui no nosso Brasil. Então, é a primeira santa canonizada aqui. Santa Paulina nasceu em 1865, morreu no dia 9 de julho de 1942, com 77 anos, e foi canonizada por São João Paulo II, no dia 19 de maio de 2002. Muito bem. Em que consiste a santidade de Santa Paulina? Isto é, o que foi que de verdade que ela fez e a santificou? Nós poderíamos dizer que foi a sua dedicação aos pobres, que foi o seu serviço aos necessitados, mas nós veremos, meus santos, que o que de verdade a santificou foi uma outra realidade. Vamos lá. Santa Paulina, ela cresceu já mocinha, ela cuidava dos pobres, ela evangelizava, ela assistia os doentes nas suas necessidades, e outras moças começaram a ver a sua atitude e seguir o seu exemplo. Ela, então, funda uma ordem que vai ter como carisma o cuidado com os pobres, o cuidado físico e espiritual. Ela funda uma ordem, vai para São Paulo, e lá ela sofre uma calúnia. E é interessante, meus irmãos, os planos de Deus, né? Aquela calúnia, não querida por Deus, mas por Ele permitida, foi a ocasião para que os planos de Deus começassem a ser escritos na vida daquela mocinha. Isto é, existem acontecimentos não queridos por Deus, mas por Ele permitidos, que são maus, mas que quando estamos na graça de Deus, quando estamos na amizade com o nosso Senhor, aqueles acontecimentos podem ser fontes de muitas graças. Então, isso, meus irmãos, deve ser motivo de grande alegria, porque, às vezes, nós nos fixamos nos acontecimentos tristes e nos esquecemos que Deus é bom e poderoso o suficiente para fazer algo maravilhoso daquele acontecimento tão triste. Pois bem, ela foi caluniada, uma calúnia séria, ela começou a ser tida como uma mulher de vida escandalosa e o bispo a puniu, a puniu de tal maneira que ela teve que deixar o governo da ordem por ela fundada, não existe isso. Ou você acaba com a ordem, mas você não pode tirar o fundador do governo da ordem. Mas, muito bem, ela foi retirada do governo da ordem que ela mesma havia fundado e a ela foi dado o voto, a obediência de que ela deveria ficar em silêncio para nem sequer deixar ser conhecido que ela era a madre fundadora. De modo que, ela estava na ordem, não mais a governava, ela estava na ordem e as noviças que entravam quando perguntavam mas quem é o fundador, quem é a fundadora dessa nossa ordem? Ninguém dizia nada porque não podia dizer e ela não podia se identificar. E ela passou cinco anos, que já seria terrível, não, dez anos, vinte anos, ela ficou até o fim da sua vida sofrendo as consequências dessa calúnia que só no final da sua vida foi resolvido e aí as pessoas viram que ela tinha sofrido uma injustiça, mas isso no final da sua vida, toda uma vida de sofrimento, ela adoeceu, chegou a perder até um braço amputado, fazendo na ordem os trabalhos mais humildes com um braço apenas e vocês podem imaginar, meus santos, porque é só cada um olhar para o próprio coração e ver os possíveis questionamentos que poderiam ter passado pelo coração dela. Isto é, Senhor, é assim que o Senhor paga todo o meu devotamento. Parece que Deus não ouve as minhas preces porque era humilhação em cima de humilhação e sofrimento em cima de sofrimento. E não era um sofrimento pontual, eram sofrimentos que tinham uma sequência que se repetiam e que se repetiram durante toda sua vida. E ela se manteve em silêncio no serviço na casa onde ela estava e aos pobres com doçura sabendo, meus santos, que o seu sofrimento unido ao sofrimento de Cristo tinha um valor santificador para ela e redentor para a humanidade. Meus irmãos, nós precisamos recordar isso. Isto é, o nosso sofrimento quando abraçado com amor ele tem um valor redentor. Só que nós muitas vezes nos esquecemos disso. achamos que existe a possibilidade de passar pela vida cristã sem sofrer. Deixa eu reformular a frase. A frase foi muito mal feita. Não é que existe a possibilidade de passar pela vida cristã sem sofrer. Não existe a possibilidade de passar pela vida sem sofrer. Você é satanista, vai sofrer. Você é cristão, vai sofrer. você é muçulmano, vai sofrer. Você é católico, vai sofrer. Você é ateu, vai sofrer. Você é crente, você crê, vai sofrer. A pergunta é se você vai sofrer com Cristo e o seu sofrimento terá um valor infinito porque unido ao de Cristo ou se você vai sofrer de uma maneira inocua, sem efeito, sem fruto ou até pior, como um egoísta, como um blasfemo, reclamando, cheio de azedume, lançando impropérios ao céu. Deus não existe, Deus não me ama e se existe, Deus é mal porque permite esse sofrimento na minha vida porque tem sofrimento para todo mundo. só que nós iremos escolher se vamos sofrer unidos a nosso Senhor na graça, no estado de graça, iremos sofrer rezando, se iremos sofrer recebendo, nós católicos, recebendo os sacramentos e aí unidos a nosso Senhor pela oração, pela escuta da palavra, pela recepção dos sacramentos, o nosso sofrimento terá um valor imenso. Como disse São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo primeiro, versículo 24, eu completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo. Então, quando nós sofremos unidos a nosso Senhor, nós completamos em nós o que falta da paixão, é a nossa parcela, é o nosso ato de união à cabeça da igreja e nós que somos o corpo. Se a cabeça se oferece, o corpo também precisa se oferecer. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a sofrer como cristão para que o nosso sofrimento tenha um valor redentor, senão, nós iremos sofrer do mesmo jeito, não, nós iremos sofrer, mas iremos sofrer sem fruto ou de uma maneira que vai ainda nos tornar cada vez piores, porque cada vez mais azedos, revoltados, endurecidos, contrariados, porque insatisfeitos com aquilo que a vida nos ofereceu e sofrimento neste mundo haverá para todos. Parafraseando o nosso Senhor quando disse pobres sempre tereis, eu digo sofrimento sempre tereis, ou melhor, sofrimento sempre teremos para todos nós. Pois bem, então, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, esta virgem, esta mulher consagrada, esta religiosa, ela se oferece, então, a Deus e aceita aquele sofrimento como sua participação na paixão de Cristo e não tenhamos dúvidas de que o seu sofrimento fez com que a sua ordem se tornasse tão fecunda como se tornou e não tenhamos dúvidas também que clamou pela conversão, pela salvação, pela santificação daquele bispo que lhe cometeu aquela injustiça. Pois bem, mas vamos voltar à pergunta que nós fizemos no início da celebração, em que consistiu a santidade de Santa Paulina, que nós poderíamos dizer, então, padre, ela se dedicou muito aos pobres e isso é muito agradável a Deus, é, sem dúvidas, padre, ela evangelizou e isso é muito agradável a Deus, é muito agradável a Deus, sim, mas o que a santificou de fato foi a a vivência cristã, a vivência unida a nosso Senhor do seu sofrimento. Que, meus irmãos, o que foi que nos salvou? Isto é, quando nós olhamos para a vida de Jesus, por que foi que Ele nos salvou? Ele nos salvou porque Ele pregou, porque Ele fez milagres, porque Ele curou o mudo, porque Ele curou o cego, tudo isso que Jesus Cristo fez, foi maravilhoso, mas Ele nos salvou porque Ele derramou o Seu sangue, porque Ele sofreu para a nossa salvação. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, vai dizer São João na sua primeira carta, no capítulo primeiro, primeiro João, capítulo primeiro, versículo sétimo, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, isto é, foi por causa do amor misericordioso de nosso Senhor que chegou ao ponto de derramar o Seu próprio sangue que Ele nos salvou, não foi primeiramente, nem principalmente pelos milagres que Ele realizou, pelo evangelho que Ele pregou, pelas curas que Ele operou, mas por aquilo que Ele sofreu, e é claro, a ressurreição, testificando que aquele que sofreu é Deus, é verdadeiro. Quando Nossa Senhora, vocês lembram, e isso aqui, assim, nós iremos encontrar na vida de todos os santos, foi a sua união com Deus, foi a aceitação da vontade de Deus, foi o acolher, foi o amor generoso à cruz de Nosso Senhor, eu queria usar o termo, foi o abraçar, mas vai, mas era uma outra palavra, mas foi aquilo que os santos fizeram, abraçando a cruz de Nosso Senhor, e se unindo a ela, a cruz, que os santificou, e que os tornou instrumento de santificação e de salvação para outras pessoas, então, já está claro, como é que nós iremos nos salvar, e como é que nós iremos nos tornar instrumento de salvação para os nossos filhos, para os nossos pais, por aquelas pessoas por quem nós rezamos, quando nós nos oferecemos por elas, isto é, e aqui quando eu digo quando nós nos oferecemos, eu não estou, é possível, mas eu não estou aconselhando ninguém a se oferecer ao sofrimento pela salvação dos outros, mas quando você, quando algo da cruz se apresenta na sua vida, e você vive com humildade, paciência, resignação, amor, aquilo que já lhe veio, e você diz, Senhor, eu ofereço pela minha salvação, pela salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus irmãos, pela conversão dos pecadores, entenda, se é um ato de amor, você pode oferecer pelo mundo inteiro, e ele não vai diminuir, porque como a chama de uma vela, com a chama de uma vela, eu posso acender mais uma vela, ou eu posso acender mil velas, e aquela vela não perde em nada o seu fulgor, então, se é um ato de amor, que você quer oferecer pela conversão dos pecadores, você oferece aquele pequenino sofrimento, mas que você o aceita com grande amor, ou aquele grande sofrimento que você o aceita com amor, em união ao sofrimento de nosso Senhor, lembra então, quando Nossa Senhora em Fátima apareceu aos três pastorinhos, ela perguntou, aquelas três crianças, quereis oferecer-vos em sacrifício, em reparação pelos pecados cometidos, e pela conversão dos pecadores, o que é que aquelas crianças poderiam a Deus oferecer, pequenas penitências, pequenas entre aspas, que quando nós olhamos a vida deles, foram penitências bem, dignas de pessoas adultas, de grandes santos, pois bem, mas Nossa Senhora perguntou se eles estavam dispostos a aceitar os sofrimentos para que fossem reparação pelos pecados cometidos e para a conversão dos pecadores. Então, meus irmãos, nós muitas vezes, nós sofremos sem fruto, porque nós nos esquecemos da preciosidade, e aqui eu não quero romantizar o sofrimento, mas da preciosidade que é o sofrimento. É doloroso, ele é um grande incômodo, normalmente, quando a pessoa está muito evoluída na santidade, isso não se aplica, mas normalmente ninguém quer sofrer, mas nós precisamos saber, porque quando ele bater a porta da nossa vida, e vai bater, vai bater com a perda de um emprego, vai bater com uma humilhação, o sofrimento que vai bater na porta da sua vida com a doença, com a calúnia, com a perseguição, quando acontecer, peça a Deus a graça de sofrer como os santos, peça a Deus a graça de sofrer como alguém que sabe do grande valor, da preciosidade, que é o sofrimento unido a nosso Senhor, que o diabo quer se utilizar para nos afastar de Deus, mas se nós vivermos unidos a Deus, é um trampolim de santificação, é um trampolim de união a nosso Senhor, e é uma arma com a qual se pode arrebatar tantas almas, muitas vezes, às portas do inferno. Então, vamos lá, vamos procurar aqueles sofrimentos que estão acontecendo na sua própria vida, e eu tenho certeza que todos temos, talvez você não tenha um grande sofrimento, mas todos temos algum sofrimento, e vamos viver este sofrimento em união a nosso Senhor, viver tal sofrimento na oração, na recepção dos sacramentos, dizendo ao Senhor, se o Senhor permitiu este sofrimento, eu o quero, se o Senhor permitiu este cálice, eu quero bebê-lo até a última gota, mas eu te peço, Senhor, pela salvação dos meus filhos, eu te peço, Senhor, pela salvação dos meus pais, eu te peço, Senhor, pela salvação dos pecadores do mundo inteiro, eu te peço, Senhor, pela salvação de tantos sacerdotes que estão afastados e que se desviaram e que se tornaram pedra de tropeço para tanta gente, eu te ofereço, Jesus, os frutos deste meu sofrimento que eu me comprometo a vivê-lo com paciência, com amor, com piedade, com muita humildade, sem reclamar, eu te ofereço, Senhor, os frutos deste sofrimento por todas essas intenções. Aí você diz, mas, 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 padre, são frutos muito pequenos, são frutos muito pequenos se você sofrer sozinho, são frutos de um valor infinito se você os mergulhar no sangue de Cristo. Una os seus sofrimentos aos sofrimentos de nosso Senhor e o caminho primeiro e principal de você se unir a nosso Senhor, de você unir os seus sofrimentos aos sofrimentos de nosso Senhor é você se mantendo em estado de graça, de você tendo uma vida sacramental fecunda, comungando com piedade e isso faz com que o seu sofrimento, a sua vida, o seu corpo, a sua alma, tudo o que você tem, tudo o que você é, se una a nosso Senhor e o valor infinito do sangue de Cristo vai de alguma maneira tocar aquilo que você tem vivido e tornará de alguma maneira semelhante, fará com que os seus sofrimentos tenham um valor semelhante ao valor infinito do sofrimento de nosso Senhor. Foi isso, meus santos, o que santificou Santa Paulina do coração agonizante de Jesus e será isso também o que nos santificará. será isso e termino o que nos santificará ou o que será a causa da nossa perdição. O sofrimento quando vem ele nunca vem à toa, ele nunca passa despercebido na nossa vida ou ele causa um grande dano afastando-nos de Deus ou ele é instrumento de uma grande graça configurando-nos a nosso Senhor. que Santa Paulina interceda por nós para que nós aprendamos a sofrer de um modo que agrade a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. e aí o o o o o o o